Se quer receber um sorriso do seu parceiro, diga-lhe o seguinte. Sabe o que ama acerca de você? O quê? Tudo. Aprendi isso com o meu marido. De facto, sempre aprendi muito com ele. Não sou a mesma pessoa que era antes de o conhecer. Essa é a grande vantagem dos relacionamentos. Eles forçam-nos a mudar, a crescer. Os relacionamentos desafiam-nos a entendermos-nos com os demais. Alguém que pode ser muito diferente de nós, que tem uma perspectiva diferente da vida, diferentes hábitos, diferentes tendências. Precisamos aprender como tomar decisões com essa pessoa. Precisamos gerir a nossa vida em conjunto. Estas diferenças mútuas podem arruinar o relacionamento e afundar-nos, ou podem ajudar-nos numa transformação completa, a virmos a ser melhores pessoas. As nossas relações românticas estão no centro de todas as outras ligações. É onde podemos praticar e obter as nossas próprias capacidades sociais. E é verdade que não há nada mais importante para aprender nos dias que correm. A pesquisa mostra que os relacionamentos são o principal fator que molda a nossa felicidade e bem-estar. As nossas capacidades sociais são um fantástico preditor no nosso sucesso na carreira e podemos ver do estado do mundo que os empregos mais prováveis de estarem em grande procura num futuro próximo são aqueles que exigem empatia, conexão humana verdadeira e comunicação sentida, exatamente o que atualmente falta na vida das pessoas. Os relacionamentos são muito importantes, por várias razões, especialmente agora. E, no entanto, vemos uma tendência onde mais e mais pessoas escolhem permanecer sozinhas. Nas últimas duas décadas, houve um aumento de pelo menos 55% no número de pessoas que vivem sozinhas. Até à segunda metade do século passado, a maior parte das pessoas casou-se cedo e viveu junto para o resto das suas vidas. Hoje, a maior parte das pessoas casa tarde, divorcia-se e fica sozinha durante anos, mesmo décadas. Uma das principais razões para isso é que ninguém nos ensina as regras do amor. Estranho, certo? Com tantos livros escritos sobre isso e filmes que foram feitos, ainda não sabemos construir relacionamentos duradouros que nos satisfaçam ao longo do tempo. Como aprofundar os relacionamentos apesar das diferenças? E como lidar com todas as mudanças que encontramos pelo caminho? Chamamos a isto uma união mais elevada. Neste curso, vamos aprender as regras básicas das relações amorosas, bem como algumas dicas e truques. Vamos falar sobre como usar os relacionamentos como um laboratório onde podemos aperfeiçoar a nossa abordagem e aprender como nos relacionarmos com outra pessoa por forma a alcançarmos essa ligação mais elevada. Pode estar a perguntar se espere, porque preciso de melhorar a minha abordagem? Vamos então para a primeira regra do amor. Seja honesta, bem. Quantas vezes tentou mudar algo no seu parceiro? Bom, agora, quantas vezes isso resultou? Certo. Porque ninguém quer ser mudado. Simplesmente não funciona. Eu própria cometi acerro várias vezes. Mas descobri uma verdade básica, que qualquer mudança que eu deseje ver numa relação, precisa de começar por mim. Eu cheguei à conclusão que os meus ligamentos são sempre o resultado da minha experiência subjetiva. Portanto, na verdade, eu sou a que precisa expandir e mudar como vejo o meu parceiro, para o ver mais corretamente e aceitá-lo tal como ele ou ela é. Este é o princípio base, que vamos aprender como implementar. Em vez de esperar que a outra pessoa mude, vamos falar acerca de como pegar nas rédeas da mudança nas suas mãos e trazer a mudança positiva que desejamos ver na nossa relação, mudando a nossa atitude. No final de contas, é a única coisa que realmente funciona. Claro que também deve ser acompanhado por conhecerem-se um ao outro, reconhecer as necessidades um do outro e estarem mutuamente dispostos a trabalhar na relação. Esta é a chave. Mas em última análise, é apenas quando estamos dispostos a elevar-nos acima das nossas diferenças, sem tentar quebrar a outra pessoa, que possamos construir a ponte para uma ligação mais elevada. Então, o que aprendemos nesta lição? Aprendemos que estar numa relação saudável é tão importante hoje em dia e que o nosso relacionamento pode servir-nos como um tipo de laboratório para o crescimento pessoal, onde podemos aprender como nos relacionarmos com os outros de forma sucedida. Na próxima lição, vamos conhecer-nos um pouco melhor, dar uma olhadela à nossa natureza humana, aprender acerca dos nossos impulsos e como podemos trabalhar com eles para trazer harmonia aos nossos relacionamentos. e até a próxima lição,